Cada passo que eu der Que seja em Tua direção, Jesus Meu prazer está em Tua casa E fazer a Tua vontade Que meu dia seja intenso só pra Ti Te desejo mais que tudo Tua presença é tudo o que eu preciso Em mim, Jesus Em mim, Jesus Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Razão de viver Rio que não seca Amor que não cessa Esse é o nosso Deus Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Razão de viver Rio que não seca Amor que não cessa Esse é o nosso Deus Cada passo que eu der Que seja em Tua direção, Jesus Meu prazer está em Tua casa E fazer a Tua vontade Que meus dias sejam intensos só pra Ti Te desejo mais que tudo Tua presença é tudo o que eu preciso, ó Deus Tua presença é tudo o que eu preciso, ó Deus Eu preciso, ó Deus Razão de viver Razão de viver Rio que não seca Amor que não cessa Amor que não cessa Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Razão de viver E o que eu preciso, ó Deus Amor que não cessa Amor que não cessa Amor que não cessa Esse é o nosso Deus Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Amor que não cessa Razão de viver E o que não seca Amor que não cessa Esse é o nosso Deus Somos o Ministério de Louvor Da Igreja da Vinha Em Marabá, Pará E que o Espírito Santo Possa encher o seu coração Aonde você estiver Que a maravilhosa graça de Deus Possa transbordar em seu coração Amor que não é Amor que não decente Fazenda Amor que não levá Amor de regardanov Agra